Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas A gente está em mais uma live Desculpa o atraso aí A gente estava testando algumas coisinhas Verifiquem por favor se o áudio está ok Oi Maria, tudo bom? Bom te ver Romulo, Veridiana, Marcel André Saldineia Sibeli, Jéssica, Sueli Oi Sueli, Oi Giovana Tudo bom? Bom, sejam todos muito Bem-vindos Gente, eu estou com dois computadores aqui Um em cima do outro E a gente estava testando algumas coisinhas na internet E aí estava Difícil aqui de fazer acontecer Mas a gente conseguiu Tá bom? Conseguimos aqui fazer as coisas acontecer Oi Karina, tudo bom? Tânia Lembro de você, Tânia Desde o ano passado Seja bem-vinda Aê Romulo Bom te ver Ótimo Gente Esse repasse Vai ser bem Vai ser bem tranquilo Eu acho Eu tenho essa confiança A gente vai falar de duas aulas aí E a expectativa é que vocês consigam Dar esse encaminhamento mais fácil Então aula 17 e 18 Do RCA hoje Tá bom? Pode colocar minha tela aí Por favor A gente está na live 14 Nem acredito Live 14 já A gente Construiu Uma série de lives Para vocês Semana que vem É a última live Tá? Vou trazer bolo Tá bom? Pô, ia ser legal né Juvenal Trazer um bolo aí A gente finalmente Termina A gente come um bolo Aqui no final Uma super entrega Que a gente fez Beleza? É E aí a gente vai falar De HTML e CSS De novo Eu tenho a sensação Que a gente Nesse Na live Assim Na hora que terminar a live Na aula 20 da RCA Você vai ver Que tipo A gente não vai terminar O projeto né Porque o projeto Ele vai Até a aula 42 Então a gente Não ia conseguir Terminar mesmo Tá bom? E aí tem O roteiro Aula 17 E 18 A gente vai utilizar O GitHub Como sempre E a gente vai criar Nossa página De produtos Ou seja Aquela página home Que a gente fez Da barbearia Terminou Agora A gente vai criar Uma outra página Então pela primeira vez A gente vai criar Uma outra página Quase que do zero Mas já Reutilizando Os nossos conhecimentos Que a gente adquiriu Para a primeira aula E a gente vai fazer Isso de um jeito Um pouco mais rápido E também Um pouco mais complexo Então a gente vai dar Uma Aprofundada No conteúdo De HTML E CSS Tá bom? Vai ter um pouco De retomada De conteúdo Porque vocês vão ver Que lá no começo A gente começou A construir a página Usando o H1 Ou a tag P Lembra da aula 10 Do RCO Aí depois Lá na aula 13 Mais ou menos Que a gente começou A usar o CSS E a gente foi Até a aula 16 Com aquela mesma página Daquele formato Que nós mostramos O processo De começar uma página Não é o jeito Correto Mas a gente Para poder fazer Esse encaminhamento De um jeito Um pouco mais fácil Para vocês De entregar um monte De fundamento teórico Que não ia ser utilizado Naquela hora A gente Fez Aos pouquinhos Então fomos introduzindo Como adicionar texto Como organiza um título Como coloca um parágrafo Como organiza acentuação Como coloca uma imagem Como cria uma classe Como cria uma ID Como cria uma divisão Dos conteúdos Como que coloca uma cor Para um conteúdo Uma outra cor Para outra divisão De conteúdo Como que muda o display Porque os elementos Do CSS Do HTML Quer dizer Vai um embaixo do outro Então a gente pode mudar isso Para que a imagem Apareça do lado A gente fez tudo isso E agora Quando a gente for criar Uma página nova Como é que a gente faz Na aula de 7 E na aula de 17 E 18 A gente vai começar Esse processo Tudo de novo Mas com algumas Implementações Um pouco mais aprofundadas Tá bom Novamente A gente vai pegar O nosso projeto Então já vou baixar Aqui no GitHub Ó A gente entrou No GitHub aqui Vou entrar no meu Repositório Que é um repositório Que a gente fez Eu dei uma atualizada Nele aqui Lembra que tinha Umas pastinhas Um monte de coisa Eu acabei tirando As pastas E só deixei Código Então coloquei A licença Aqui de uso O Readme E aí até Mudei o Readme Aqui Troquei a descrição Então coloquei A live aqui Então se vocês Virem no meu Repositório Vai ter a live Já deixei organizada Inclusive lives Que estão acontecendo Agora Live 14 E a live 15 Que nem começou ainda Já deixei aqui O link certinho Então caso vocês Queiram ver Qual vai ser o link Da live Não querem esperar O e-mail O encaminhamento Chamadinha no Whatsapp Vocês podem vir aqui No repositório e ver Tá bom? Então Toda vez Quando a gente vai mexer Aqui Nós conseguimos ver Que tem algumas mudanças Inclusive de linguagem A gente tem aí Quase 30% Do nosso código É CSS 71% É HTML E aos pouquinhos A gente vai Complementando Tá bom? Tirei os arquivos Da pasta Enfim Eu vou lá Em code Download zip E eu baixo Todos esses arquivos Beleza? Enquanto ele tá Levando o tempo dele Pra baixar Aí foi A gente vai Continuar aqui Né? Então eu vou ter que organizar Extrair esse arquivo Em alguma pasta Então por exemplo Eu vou Vou extrair Vou extrair Na No meu computador mesmo Na área de trabalho Talvez Deixa eu ver aqui Acho que já tem Até um arquivo aqui Deixa eu vir Na área de trabalho Deixa eu criar Uma outra parte Tá? Nova pasta Pronto H3 Vou colocar aqui Live 9 do 5 Pra gente não se perder Eu vou salvar Beleza? Então fiz lá o Download E aí a gente vai começar O curso Do HTML CSS Parte 2 Né? Então Fizemos o curso do Pong A gente falou um pouquinho Sobre o curso de hábitos Aí a gente Não A gente falou de GitHub Depois a gente falou de hábitos Aí a gente fez o curso inteiro De HTML CSS Parte 1 E a gente começou a parte 2 Tá bom? Então aí tem aí Bastante coisa Que a gente já fez Né? E aí tem o link Do curso aqui Caso vocês queiram Dar uma olhada Então A gente vai começar Aqui É uma continuação Tem até um videozinho Aqui Caso vocês tenham curiosidade De saber Então tem esse link Que também Você nem precisa ter o acesso Tá? Ó Tem a opção de entrar Ele é um curso Praticamente meio que livre Tem toda a estrutura aqui do curso Ó O conteúdo detalhado E a gente vai começar a criar Essas cabeçalhos aí Beleza? Então o objetivo da aula A gente vai criar uma nova página E a gente vai começar a construir O nosso cabeçalho Tá? E a gente só vai conseguir Finalizar esse cabeçalho mesmo Lá na aula 19 Tá bom? Então serão praticamente Três aulas Pra trabalhar com um cabeçalho só Que é bem o comecinho da página Então eu vou criar aqui já É Junto com vocês É A página de produto O arquivo de produtos É Que é o produtos.html E todo o html Tem um css Né? Então eu vou fazer isso aqui Então vamos lá Então eu vou na minha pasta Aqui ó Eu já tava testando algumas coisas Mas eu vou abrir o meu arquivo Então eu vou abrir A minha pasta Que é justamente Aquela pasta Da live aqui ó Então seleciono essa pasta Então tá aqui Ó Tá meu index aqui Né? A gente chegou Já fez isso Vou dar um mais aqui Dar um zoom Pra gente conseguir ver melhor E eu vou criar um novo arquivo Então eu posso aqui em File New File Ctrl N Tá bom? Eu tenho até no slide aqui Que eu deixei isso pra vocês verem Ó Calma lá Aqui ó Eu deixei esse slide aqui ó Pra gente ver E a gente vai ter que fazer isso Então eu vou criar um novo arquivo E eu vou salvar Esse arquivo Com esse nome Produtos.html Mesmo processo que eu vou fazer Pro produtos.css Então vamos fazer junto Esse slide aqui ó Mostrando pra vocês Vou dar um Ctrl S Pra salvar Ó Tá aqui Eu vou salvar Escrever Produtos.html Tá? Vou fazer um novo arquivo De novo Eu vou fazer um Ctrl N Pra criar um novo arquivo Vou dar um Ctrl S Produtos.css Pronto Eu tenho lá Produtos.css Produtos.html Ó Tá aqui os dois arquivos Podia ter feito com o mouse aqui né New File Novo arquivo E depois eu vou dar um Ctrl S Que é pra salvar o arquivo E aí eu coloco os nomes que eu preciso Tá bom? Lembra sempre de colocar a extensão O .html E o .css Eu sei que tem alguns casos Nas imagens Que a gente usa Eles já salvam com a extensão certa Aqui o Sublime não sabe o que é o que Você tá querendo fazer um arquivo do que Marcelo? De .html ou de .css? Você tem que me explicar o que você quer Então eu preciso escrever a extensão .html Só escrever produtos e salvar Não vai dar gente Infelizmente E por que que eu faço isso? .html Porque daí na hora de eu colocar aqui o arquivo .html Ele já aparece todas as possibilidades Ah Você salvou o arquivo em .html Ótimo Porque eu posso usar o .bore O .div O .em Que a gente sabe que é itálico A gente pode botar o título h1 H2 H3 O .head Enfim Qual que é a tag que você vai usar? Se eu tivesse salvo no .css E Abrir Ótimo Ele não faz nada pra mim Então ele não consegue se comunicar com as tags Então ele não vai funcionar Eu preciso salvar esse arquivo Na extensão correta Tá bom? Se eu abrir aqui O operador Maior Menor E não teve nada É que eu não salvei O arquivo No formato ação correta Tá bom? Isso precisa estar claro E aí Normalmente o que a gente faz? Pra começar o arquivo .html Digita um .ht Ó Ele já vem A opção eu só dou um .enter E aí ele digita tudo o que eu preciso Ó Já me entregou tudo Então eu não precisei criar o .head O .body Lembra lá na Quando a gente foi começar o nosso arquivo em .html A gente foi criando aos pouquinhos Essas partes Aqui não Não vamos precisar fazer isso Por exemplo Isso aqui é uma coisa que a gente nem usou Né? Precisa? Talvez Vou deixar É por definição Ó Lembra do .char7 O .tf8 aqui? Ele já colocou pra gente Lembra do .doc type Que era o tipo de documento do .html Ele já fez isso pra gente O que que eu vou colocar aqui? Eu preciso colocar mais uma coisinha Que não tem Que é referenciar O .css Né? Como é que a gente faz isso? Eu vou lá Faço um link Ó E ele vem E ele já coloca O .href aqui pra mim Mas vocês podem até procurar O .href normalmente é O .produto.css Né? Que é o arquivo que eu salvei Ah Marcelo Eu salvei com outro nome Esse arquivo aqui Coloquei produtor Em vez de produtos Ó Eu coloquei produto E é produtos Não ia funcionar Tá bom? Então eu preciso me preocupar Com realmente O nome do arquivo Que eu salvei aqui Se eu não fazer isso Não vai dar certo Tá bom? E aí eu tenho que ter esse hábito Fiz isso Eu vou salvar O meu arquivo Porque eu tenho que salvar O que eu fiz Pra quando eu fechar E abrir de novo Já tá salvo Então Ctrl S Aí esse é um atalho Que a gente vai sempre ter Ctrl S Ctrl S Ctrl S Tá bom? Beleza? Ótimo Se vocês forem ver Lá no curso No próprio curso E inclusive na aula do RCO Eu peguei esse material Lá na aula do RCO Tá? Ele pede pra baixar Os materiais O que que significa Esses materiais? Significa que são Imagens Essas são imagens Na verdade Né? Vamos abrir aqui Vocês vão ver Ótimo Tem várias imagens aqui Que é Os tipos de produto Barba É Enfim Tem um monte de coisa aqui Onde eu vou extrair Vou extrair na mesma pasta que tava Então o HTML CSS Aqui ó Live 8 Jogo aqui E aí no meu Sublime Ele vai aparecer tudo Então ó Tá aqui minha barba O benefícios Ótimo Tem um BG Que deve ser background Que eu não sei ainda O que que eu vou fazer com isso Acabei de pegar ele É Tem o cabelo Tem a logo em branco E tem a logo normal Tá bom? Tem esses arquivos aqui Lá no site da Loura No vídeo No slide do RCO Tem esse material Pra vocês fazerem o download Também Ok? Beleza Tenho isso E aí eu posso construir Meu site Tá? O próprio curso Mostra o resultado final Dessa aula Né? Então Pô Marcelo Se eu chegar até o final Do curso É Parte 2 O que que você espera Da gente? Bom Eu espero isso aqui Um cabeçalho Né? Com marcas e links Aqui Então Tem a logomarca Tem o link Então quando eu clicar em home Ele vai lá pra minha página Index Que é a página que eu comecei Eu clico em produto Ela vai vir pra essa página Vai ter uma página de contato Que a gente nem começou a criar ainda Então Mas já podia ir pra lá Tem aqui já Os itens Do meu produto E tem um rodapé Aqui também Tá? Beleza? E a gente vai começar a fazer Essa parte aqui de cima Tá? Ou seja A gente vai criar O cabeçalho E eu só vou terminar Esse cabeçalho Eu já expliquei Na aula 19 Tá bom? Então Só essa parte de cima Vão ser Três aulas Tá bom? E a gente vai começar Já fizemos essa etapa E aí a gente vai começar A fazer isso aqui Né? Vou colocar a imagem E se vocês forem ver Tem até o título ali Ó Produtos Barbearia Lura Então eu posso vir aqui No meu arquivo Vamos lá Esse aqui é o que? Esse aqui é Bom Deixa eu fechar Que a gente já Não vai precisar disso E aí a gente vai precisar Ó Produtos Barbearia Lura Né? E aí eu vou começar Adicionando uma imagem Então por exemplo Eu vou aqui na Ah, vou ter que criar um header Né? Lembra lá que a gente Criou o nosso cabeçalho? Ó Header Dou um enter aqui Separo E vou colocar uma imagem Como é que faz Pra adicionar uma imagem? A gente já fez isso Né? Img E aí tem a propriedade Source Que é o CRC E vou lá colocar Logo.png Ó Por que que é esse nome? Porque é o nome Da minha figura Se eu trocar a figura Não vai dar certo Então eu vou lá Vou salvar O meu arquivo aqui ó Vou salvar E eu quero ver Se a página da barbearia De produtos Tá realmente funcionando Onde que eu vou? Vamos lá Área de trabalho Vou aqui na minha pastinha Da live Ó E venho aqui em produtos Clico aqui no arquivo Ó Foi Produtos barbearia Lura Já tem a imagem aqui Né? Tem imagem E aí se a gente for pensar Nesse cabeçalho Que tá aqui Ó A gente vai precisar Criar uns itens Né? Ter que criar os itenzinhos E a gente vai fazer Uma lista Não ordenada Ou seja A gente tá retomando Um conceito aí Um conteúdo Que a gente já ensinou Né? Como é que eu faço isso? Ó O próprio slide aqui Eu já deixei indicado Então adicionei imagem Ó Posso até colocar um H1 Aqui Uma tag nele Não coloquei nesse caso Mas a gente poderia colocar Eu vou deixar assim ó O L E vou fazer três LIs Que são Home, produtos e contato Tá bom? Então vamos embora lá Ó Aqui O L Don'tab Ele já faz isso pra mim ó Já escreve tudo Ele começa e fecha Li Don't enter Opa Ó Já fiz errado Então vou lá Li Eu vou descer Dá um enter Eu venho aqui embaixo Li de novo Don't enter Ó E ele vai escrever pra mim Ó Eu não preciso escrever mais Do que eu preciso Don't enter Ele escreve tudo E eu vou colocar lá Home Home Produtos E contato Se eu não salvar esse arquivo aqui Ele não vai mudar nada Então por exemplo Cliquei aqui na página Fez nada Por quê? Porque eu não salvei Né? Ou seja Preciso vir aqui Dá um ctrl s Salvei Ó Até mudou aqui em cima Vou vir atualizar minha página Tá lá os itens Beleza? Esse processo aqui É A aula 17 Do RCO Tá bom? Então o que nós fizemos? Retomando A gente recriou Um outro arquivo Tá? E é por isso que eu falei Salva um ponto HTML Salva ponto CSS Se eu não fizer isso Não vai dar certo Tá bom? Tem que salvar Pra eu conseguir ter Exatamente Esses Ai eu não lembro o nome disso Tem até umas extensões Que me ajudam Tá bom? E ai a gente consegue fazer É Essa formatação automática Tá? Que é o li aqui Por exemplo Do um enter Ele já escreve pra mim Enfim É Que vai me ajudar Tá bom? Nossa me deu branco Eu não lembro o nome Identitex Ah não vou lembrar gente Mas ele faz isso pra mim Tá bom? É o arquivo O .html Ou .css Porque lá no .css Por exemplo Se eu colocar um l aqui Ele já vai funcionar certinho Né? Que é a sintaxe do html Beleza? Ok? Ó Posso salvar aqui Não vai fazer nada Porque eu não escrevi nada No meu html Beleza Tá aqui Essa é a aula Então Aprendi a criar novos arquivos Na verdade Eu tô retomando esse conteúdo Eu já automaticamente Relembrei Ou aprendi um jeito novo De criar um arquivo html Do começo Do jeito correto E é assim que a gente vai fazer Todas as vezes Então quando a gente for abrir Nossa página de contato É esse o processo Editar o html Dar o enter Ele vai escrever toda a estrutura Eu vou adicionar o título Do meu Da minha página Vou criar o head E vou criar o que eu preciso fazer Né? O h1 Enfim Posso fazer tudo isso aqui Beleza? Pra começar a formatar E é isso Tá bom? Aula 17 Fechou Bora Aula 18 Só isso Moleza, né? Né Fran? Molezinha Oi Edson, tudo bom? Nivaldo Estava corrigindo provas Lançando notas Muito Bonivaldo Isso é uma coisa que eu não tenho saudade Sabia Lançar nota Corrigir provas sim É legal Meus alunos só tiravam 10 Mentira Não tiravam 10 Márcia Gilberto Alberto Oi Alberto Tudo bom? Podemos ir pra aula 18? Ah, lembrando gente Isso aqui que eu fiz O jeito correto Era eu ir Terminei minha aula Né? Pô Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou adicionar arquivo Né? Vou fazer o upload Ó, então eu vou lá pegar meus arquivos aqui Ó Que eu fiz Que eu salvei Bonitinho E vou jogar tudo pra cá Então Salvei os arquivos Salva tudo Marcelo, mas você não alterou o readme O que você tá mandando? Cara, eu só mando O GitHub que organiza isso pra mim Tanto faz Joguei todos os arquivos Eu coloco aqui, ó Aula 17 RCO Beleza? Salvo Eu tô bem, Edson Tô bem Aí, foi E aí o que ele adicionou? Ó Esses arquivos aqui Como eu não mexi Ele não fez nada Mas, ó As imagens Que eu de fato Modifiquei Aí sim Ele começou E aí ele salvou O produtos CSS E o produtos HTML Tá? Clicou aqui na página Tá aqui Um L Que eu salvei Nem precisei usar O meu O meu produtos Aqui, ó HTML Tá aqui bonitinho Também Tá tudo funcionando Massa Né? Bora pro aula 18 Então, aula 18 O que eu teria que fazer? Eu vou continuar o cabeçalho Eu vou ancorar Os itens da lista E eu vou iniciar o CSS Da página de produtos Tá? Eu vou criar o CSS Dele Iniciar, na verdade Né? A página do jeito que tá Ela tá longe De ser uma página legal Né? Isso aqui não faz Nenhum sentido Imagina Tem uma página Na internet Que essa aqui É o rodapé Ou o cabeçalho Quer dizer Nem faz sentido, né? Tem uma outra estrutura Inclusive lá No slide A gente viu Que ele tá diferente Então, o que que tá faltando Fazer? Falta, por exemplo Eu criar um link Por exemplo Eu tenho minha página Home Não tenho? E se eu clicasse Aqui em cima E ela irse Pra outra página? Pô, a gente não ensinou Isso ainda Vamos fazer? O que que eu preciso Colocar aqui, ó Eu preciso colocar um Uma tag Chamada A Que é uma ancoragem Ou seja Eu crio um link Pra aquele item No markdown É como se a gente Fizesse naquele formato Meio louco Vou até escrever aqui, ó Que é O nome do texto E o link Então, por exemplo Texto Link Né? Ele faz isso Então, por exemplo Pra adicionar lá no GitHub Ah, cadê? 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 No GitHub Cadê o GitHub? Aqui Pra eu adicionar Esse link aqui Opa Me perdi no personagem Volto aqui Aqui Foi Pra adicionar esse link aqui, ó É uma ancora Mas no markdown Eu fiz de outro jeito Agora eu tenho que fazer Nesse formato aqui, ó Href E aqui é o link Então eu vou colocar o que? Index.html Que é o nome do arquivo Que eu salvei lá, né? Vou até apagar isso aqui Porque não precisa E eu vou Colocar o home Dentro da tag Vou colocar aqui dentro, ó Beleza? Deixa eu dar um ctrl menos aqui Pra diminuir Pronto Salvo meu arquivo Eu vou lá na minha página Vem aqui Página de produtos E atualizo Ó Fez Ficou com Deixa eu dar um zoom Ó Ficou verde Azulzinho, né? Ficou aqui Abriu Nossa, que mágica Meu Deus E como é que faz pra voltar lá na página de produtos? Hum A gente não tem o cabeçalho aqui ainda, né? Mas podia ter um cabeçalho que navegasse, né? Por enquanto a gente tá fazendo só de uma página Essa página de produtos Qual que é a imagem que eu tenho que colocar? Qual que é a âncora? Produtos.html, né? Então, aqui a mesma coisa Tag A Don't enter Produtos.html E aí O meu aluno Ele vai fazer isso aqui, ó Ele vai esquecer de colocar o produtos aqui dentro Vou até salvar, ó Sem ter escrito nada aqui dentro Vem aqui Não fez nada, ó Não fez nada Nem tá funcionando Porque o texto não tá Vou ter que tirar isso aqui E colocar Ó, dentro Salvo o arquivo Rodo Ó, aparece Se eu clicar no produtos Ele vai fazer a mesma coisa E aí Vou criar aqui uma Que é contatos Contato, vai .html Nem tenho essa página ainda, Marcelo Tudo bem Uma hora a gente vai criar Tiro Coloco Boa Ó, vou E aí Pô Beleza, né? Tamo aqui Tem uma página de contato Se eu clicar nela O que que faz? Nossa Nem existe esse arquivo Olha lá Começou a dar uns erros já, né? Enfim Mas que bom Tamo evoluindo Tá dando até Not found aí na nossa página Porque a gente nem tem esse arquivo Beleza? Fizemos isso Ó, tá até aqui Deixei no slide Pra vocês retomarem o que eu fiz Tá? Beleza? Criei um header Criei uma imagem Criei os itens da lista Show de bola Fiz isso Tá? E aí agora falta o seguinte Falta eu criar O header Criar um background aqui Tá? E aí se vocês lembram Tem que lembrar Que quando a gente tá com A cor hexadecimal A gente tem dois Caracteres Duas Números Ou letras Pro Vermelho Pro verde E pro azul Isso É RGB Isso E se todas forem iguais Ela vira tom de cinza, né? Eu posso vir no meu Produtos aqui Ó Vou colocar aqui embaixo Header Vou colocar aqui um Background E aí eu vou Adicionar BB 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 Salvo Roda minha página Cadê minha página? Cadê, 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 cadê Cadê, cadê Cadê, cadê Aqui? É aqui Ó Roda minha página Pronto, tá aí ó Background Nesse formato Ah, podia ser uma cor diferente? Podia Posso colocar Aqui B1 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 O que ele vai fazer? Fazer um outro on de cinza Estão muito próximos, né? Atualizei a página Nem fez nada Então Vocês podem colocar nesse formato Certo? O que mais que eu preciso fazer? Bora ver Se vocês forem Arrumar Vocês vão ver que vai ter uma parte aqui Que ele coloca Nave Eu peguei o texto Peguei o slide certinho do RCO, tá? Só pra vocês verem É Que tem uma Uma tag Que é pra navegação, tá? E a gente coloca Esse conteúdo dentro dela Precisa ter que colocar? Aos poucos Vocês vão ver Que não precisa Mas A gente coloca Pra ensinar vocês Uma tag nova Um conteúdo novo E qual que é a finalidade dela Tá bom? Por que que não precisa, Marcelo? Porque eu No meu Na minha página Só tem um item Que é o L Que é o item de lista Né? Lista não ordenada Então eu poderia colocar O L E eu peço pra fazer tal coisa Mas Vai que o nosso Nosso projeto Tem mais de uma O L Eu posso criar essa tag E aí vai tá a nave Por exemplo O L Que é assim que a gente faz, ó Nave L I Por exemplo Despear em line E aí lembra Na aula passada Que a gente ensinou Display Eu até tinha esquecido Então por exemplo Se eu colocar aqui um Ah, eu nem criei a nave Aqui ainda, né? Então por exemplo Vou botar aqui um Uma tag nave Então enter Ela vem aqui Eu posso copiar essa parte E colar E isso pra você Não tá claro ainda Que é uma Uma seção Uma tag de navegação Não tem problema Se vocês tivessem adicionado Só L I E o display in line Tá tudo certo Mas aqui, ó Só pra vocês perceberem Que dá pra fazer Ó Eu quero pegar O item L I Que tá dentro da tag nave Então por exemplo Se tivesse aqui Uma outra tag O L E mais um monte de L I Eu não ia formatar Essa parte aqui Porque ela não tá dentro Da tag nave Tá Então se isso não acontecer Ele não vai formatar É mais uma maneira Da gente separar Os textos Do nosso HTML Então por exemplo A gente usou o ID A gente usou o class Pra separar o conteúdo E deixar ele muito Muito Único, né? Aqui é mais um jeito Então a tag Nave L I E aí por exemplo O meu texto Que ele tá Embaixo um do outro Ele tá em bloco Eu vou colocar em line Vou colocar aqui ó Display In line Opa In line só Ó E aí eu Tenho que salvar Vim aqui e salvo também Podo Ó Já separou E aí as bolinhas Que tinha Já não tem mais Beleza Ok Né? E se a gente for ver Lá na nossa Na nossa página final Vocês vão ver que O texto Não era pra tá Um embaixo do outro E é pra ele tá In line Né? Mas ele ainda não tá Do jeito que a gente quer Bora continuar Se vocês forem ver O nosso texto tá Preto Então ele não tá Nesse formato aqui É Azulzinho E roxo Quando clica Né? Se vocês forem ver Esse texto tá em underline Aqui E lá na nossa página Final Nosso resultado final Não tem underline E ele tá inteiro Em caps lock Negrito E com uma fonte Até um pouquinho maior E a gente precisa Fazer isso Beleza? Bora lá O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o conteúdo Por exemplo Da nave Lá Cadê meu? Ó Eu vim aqui Vocês vão ver que eu vou ter Um nave Do mesmo jeito Do li Eu vou ter um nave Pro a também Poderia fazer isso aqui Ó Nave A E aí eu vou fazer o seguinte Por exemplo Eu posso colocar Uma color nele É Totalmente preta Então 000000 Ó Salvar Vou dar aqui Ó Nosso texto agora Ele não tem mais aquela cor Cliquei no meu arquivo Ele foi pra uma outra cor Não Agora é isso aqui Ó cara Clicou É preto Voltou Continua preto Tanto faz Vai sempre ficar preto Então se eu trocar essa cor aqui Eu vou definir E não vai ter aquela cor De Ah Clicou aqui Faz isso Clicou na tal cor Não faz mais Eu posso definir essa cor Beleza Eu posso também transformar O minha O meu texto aqui Em negrito Eu quero dizer Em maiúsculo Independente se eu Se eu escrever Home Tudo maiúsculo Ou produtos Tudo minúsculo Ó Eu vou transformar O meu texto Todo em maiúsculo Como é que eu faço isso Bora lá CSS Vamos lá Text If Transform Uppercase Ó Esse comando aqui Faz isso Então todos os textos Que estão no nave Que tá ancorado Aqui dentro Ele vai transformar E vai deixar em caps lock Qualizar minha página Pronto Tá aí Tudo maiúsculo Beleza Posso deixar em negrito Também A gente aprendeu um jeito Que é o strong Lá né Com a tag Desse jeito aqui A gente foi lá E escreveu strong Não vai fazer isso O que eu vou fazer Imagina eu ter que escrever Isso três vezes Pô Eu posso escrever Em um comando só O que eu vou fazer Fonte Wait Volt Ó Volt E aí Negrito Tá rodando Tá Ó O que mais que eu posso fazer Eu posso aumentar o tamanho Do meu texto Fonte Isso aqui a gente já fez Hein Size 22px Salvo Rodo Aumentou o tamanho Quero tirar o underline Como é que eu faço Como é que eu faço isso Text Deco Decor Decoration Non Troco Tirou Marcelo Como é que você sabe Fazer isso Gente Isso é Questão de prática Tá E também E também Em questão de treinar Eu estudei um pouquinho Antes de fazer a live Tá bom Eu não lembro De decorar essas coisas Não Eu vou Eu vou digitando no google CSS Como tira o negrito do texto Aí vem lá Text decoration Como que aumentos Porque por exemplo Eu poderia colocar Fonte weight Eu poderia colocar Em vez de fonte weight Aqui Poderia ter colocado Fonte style Sei lá Podia errar aqui E aí Funcionar Pô Não ia funcionar Mas como é que eu deixo O texto em negrito E aí Aos pouquinhos Vocês vão Lembrando E testando Faz parte do processo De ir desenvolvendo O código Tá Não lembro De cabeça Isso aqui Não lembro Beleza Isso tem que ficar Claro pra vocês E aí Falta o que Tá vendo que o texto Tá muito junto Pra aumentar isso Deixar um pouquinho Maior Eu posso fazer Posso vir no display Ali aqui E fazer um margem E aí tem vários Margens Direita Tem esse margem inteiro O top E o bottom E o left Tem esse inteiro aqui Que ele vai fazer o seguinte Eu vou ter que adicionar Quanto espaçamento De cima Lado direito Baixa Não Cima Esquerdo Baixo Direito É como se fosse No sentido Horário Então vai Cima Esquerda Baixo E direita Ou é Anti-horário Tá vendo Eu não lembro O que eu faço Eu peço ajuda Pro Google Né Mas eu tenho um slide Que me ajuda nisso Tem até aqui Um textinho Que eu coloquei Que é esse aqui Ó Aí eu coloquei Ó O top É Top Top Direita É É sentido horário Aí tá vendo Lembrei Lembrei Alguém me lembrou Aqui O slide me lembrou Né E aí eu fiz esse espaçamento Eu poderia ter escrito Escrevendo nesse comando aqui Ó Vou ensinar o 6 Ou poderia adicionar o comando Left Margin left Tá Então pra lá Ó Margin 0 0 0 15px Salvo Vem aqui Vou na minha página de produto E ele fez o espaçamento Tem jeitos Iguais De fazer o mesmo Tempo Se eu escrevesse aqui Um margin Um margin left Dois pontos E apagar isso aqui E deixar só 15 Ele vai fazer a mesma coisa Rodei Fez nada Tudo igual Ah Marcelo Mas e se a gente usasse O espaçamento Não tem borda Marcelo Tanto faz O pad e o margem Você não explicou isso Poderia ter colocado Um padding aqui Pad Poderia Fazer a mesma coisa Tá O resultado Tem vários jeitos De chegar no mesmo Uma coisa E esse é o doido Da programação Né E as vezes um aluno Inventa uma solução Outro inventa outra Outro inventa outra E como é que a gente Ajuda esse aluno Tantas soluções Possíveis Essa é A arte Porque cada um Vai entender de um jeito E cada um Vai usar Por exemplo Eu poderia muito bem Ter criado uma tag Aqui Do li Igual a gente fez No nosso index Né Lembra que a gente fez No nosso index O class aqui Ó Itens Podia ter usado isso Eu podia Podia ter criado Vários classes aqui E ao invés de falar Aqui o li Eu poderia ter colocado A tag A classe E ter feito Na ancoragem Mesma coisa Poderia ter criado Uma outra classe Aqui Um id Por exemplo E ter adicionado Um id E ter feito Ao invés de ter Entrar no nave A Eu usar o id Podia ter feito Né Não tem problema E aí O que que a gente Tá tentando ensinar Pra vocês Várias maneiras Diferentes De chegar no mesmo resultado Beleza No fim é isso O que tá aqui no index Ele funciona igual O que tá aqui É a mesma coisa Tá bom Qual que é a dica Que eu dou pra vocês É Testem em diferentes maneiras E veja se chega No mesmo resultado Então Marcelo Mas você criou Essa nave aqui Preciso disso aqui Cara Não poderia ter criado Uma tag aqui Pro li Uma id Uma classe Poderia Beleza E aí novamente Pô Fiz aqui Essa é a aula 18 Na aula 19 A gente vai jogar Esse documento pra cima A gente vai arrumar Pra deixar ele Exatamente Do jeito que tá aqui Aqui Pra gente começar A descer a página Né Mas a ideia É fazer isso Aos poucos Tá bom Então todo dia A gente vai progredir Um pouquinho Nosso site Vai construindo ele De cima pra baixo Tá E aí quando a gente Terminar esse cabeçalho Vocês vão ver Que esse cabeçalho Ele vai ter que estar Em todas as outras páginas Então por exemplo Vou começar a página De contato Mais pra frente Esse cabeçalho Ele precisa estar Então eu já vou começar Salvando esse arquivo Vou mudar Um pouquinho a coisa Né O que eu vou colocar Lá na hora Aqui não vai ser Mais produtos Vai ser contatos Aqui não vai ser Mais produtos.css Vai ser contatos Também A logo Home Esse aqui Vai estar igualzinho Vai estar igualzinho Não vai mudar nada Então vai estar sempre aqui Beleza? Ó E esse aqui É o nosso projeto Terminei ele Salvei tudo O que eu vou fazer? GitHub Jesus GitHub Aí eu venho aqui Vou adicionar arquivos Então vou dar um upload Salvei todos os meus arquivos lá Eu venho aqui Pego todos os arquivos Coloco aqui Aí eu vou digitar aqui No meu commit Aula 18 Opa Aula 18 RCO E aí tem as diferenças Por exemplo Aula 18 RCO Eu atualizei Aula 17 Enfim Tá tudo salvo aqui Tudo bonitinho Beleza? E agora meu HTML Antes tinha 28% Agora tem 23% Ou seja Escrevi muito em HTML Nessa aula Ou seja A gente falou bem mais De RCO do que precisava De HTML E aos poucos A gente vai construir Nossa página Tá bom? Não tá difícil Eu sinto pelo menos Não sei o que vocês acham Queria ouvir vocês Um pouquinho Eu sinto que não tá tão difícil Essas duas aulas É um material Eu acho ok Mas é algumas noções novas aí Alguns fundamentinhos aqui Algumas teorias Algumas coisinhas Que são meio que decoreba E aí lançar desafio Gente Quero transformar Todo meu texto Em maiúsculo Aqui Sem escrever Tudo em maiúsculo Como é que eu faço isso? Bora Como é que Como é que eu lanço Esse desafio? Agora eu quero Texto em negrito Agora eu quero Uma fonte maior Agora eu quero Sem o underline Eu quero um texto Normal Do jeito que tá Do jeito que tava lá Nas outras páginas Do jeito que tava no index Por exemplo Aqui Eu quero que tenha um link Mas é que fique igualzinho Aqui Sem underline Por que que tem underline Aqui? Eu quero tirar isso Como é que eu faço? Bora botar os alunos Pra progredir Uhul Você tá na oitava aula Que legal Maria Maria Eu tenho muito orgulho De você Sabia? Muito orgulho Muito massa Vê tua evolução Aí Você não desiste Nunca Adoro isso Pessoas que não desistem Tá vendo Maria? Toda aula eu dou um commit Você reparou? Toda aula eu dou um commit E na verdade É só um botão De atualizar Cara É um botão Enviar E a gente só escreve O textinho que a gente precisou Pra enviar Ó No final é isso É um termo estranho Que o GitHub Colocou Só pra dificultar a nossa vida Que tá tentando Aprender a programar Oi Sibel Tá terminando o Javascript Que bom Como vai ser Nossa segunda Sem as lives Gente Eu não vejo a hora De acabar as lives Vocês ficam aí Deitado no sofá De vocês assistindo A gente tá aqui Correndo Fazer live Ai ai Hoje foi tranquilo Né? Bem tranquilo Ó Tem aqui o meu Topics Ó Vocês podem ir procurar O prof Aqui na No GitHub Tá? Pra vocês acharem O repositório Da live Tá tudo aqui Tudo Tem euzinho Ó Tem o meu LinkedIn Tem o meu YouTube Tem o meu Instagram Gente Meu Deus Só tem foto de cachorro Tá? É Do meu cachorro Ó E aí tem o Link Tem o jogo do Pong Ó Quer ver o que o Pro fez No Pong? Aqui ó Aqui tá o código Feitinho Desenvolvido por Marcelo Paldeto Ai gente A gente bem louco Aqui com o GitHub Aberto Tentando fazer Maria Deixa eu te perguntar Você faz Você assiste A live E depois tenta fazer Ou você tenta fazer Enquanto tá rolando A live aqui Porque Eu tento Fazer Assim Vou explicando Mas assim Não Não fico esperando Muito né Eu só vou digitando Que nem um doido Porque eu sei que Na verdade Vocês podem parar A live Olhar Revisitar Voltar E voltar E voltar Pra ser um pouco Mais rápido Eu tô brincando Sibeli Eu tenho certeza Que vocês estão aí Estudando muito No domingo No sábado Eu também fico Que nem um louco Gente Antes de começar A live aqui ó Por isso que eu peguei O meu notebook A minha internet Não tava funcionando Tá Mas teve que pegar Uma outra internet Aqui pra rodar Então até na secretaria Tem problema E a gente dá um jeito Fiz uma gambiarra aqui Oi Márcia Eu lembro de você Eu lembro de você Do grupo de formadores Do Júlio Oi Júlio né Eu lembro Gente Participei Tem uma boa memória Tem uma boa memória Vocês não fazem ideia Da memória boa Que eu tenho O Edson Franciele Avise 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 Ótimo Bom Fran Ainda bem que você lembrou Gente Formadores em ação Por que eu não vou fazer mais lives Porque Todo o material Todas as formações Essas lives Que a gente fez Foi porque não tinha vaga Agora tem que ter E aí gente Dia 16 Do 5 Ou seja Semana que vem Às 8 horas da manhã 8 horas da manhã É 8 ou 9 Ah muito cedo galera Vocês vão se inscrever Em programação Ensino médio Tá Ó Maria Você pode participar Do grupo de estudos Da Fran Olha que legal Vocês duas Podem ser Colegas A Fran é formadora E aí vocês podem participar E aí vocês Ó E aí eu não vou conseguir Eu não vou fazer mais lives Gente Porque a gente vai ter Três grupos de estudo E eu tenho que fazer O repasso dos três grupos Programação Ensino Fundamental Programação 2023 De pensamento computacional Programação do ensino médio Porque são aqueles professores Que tem a intenção De pegar A componente curricular Tá E tem pensamento computacional E a gente vai falar muito Sobre HTML E CSS Então essas lives aqui Vão ajudar vocês bastante Tá Daí a ideia Daí a ideia Não vai ficar fazendo repasso De material E ajudar vocês Dentro de sala de aula Como é que dá Como é que fazemos A melhor aula Fiquei para a segunda etapa No formadores Você tá inscrita no grupo? Eu acho que você tá Eu lembro de você Maria Não A Maria não tava A Márcia Eu acho que tá Você tá fazendo Parte do grupo de estudos Márcia O Edson Eu sei que tá Ele faz com o Diogo Eu acho É com o Diogo Eu assisti Umas Umas gravações E E você tava lá Edson Eu lembro Márcia Márcia também Um diente Ah Zete não Tá Tem que se inscrever Dia 16 Do 5 Cedinho Vai que vai Gente Se inscrevam A gente vai aumentar Bastante o número De professores Formadores Professores e professoras Teremos 16 Formadores novos Ou formadoras Muita gente Então bastante Vai triplicar o número Praticamente Mas vai reduzir o número Por turma Antes tinha 20 Agora vão ter 12 12 pessoas Por turma Antes eram 20 Aí acho que vai facilitar um pouco Vocês vão conseguir tirar mais dúvidas Vão conseguir conversar mais Vai ter mais tempo Acho que vai ficar mais legal desse jeito Beleza Feito Mais alguma coisa pessoal Mais alguma dúvida O Nivaldo está nos dois Olha lá Nivaldo conseguiu hein Lançamento computacional e edutec Show Que bom E está aqui na live ainda E corrige prova Gente O Nivaldo faz tudo Massa Mais alguma coisa pessoal Podemos? Repasse hoje rapidinho hein Fazer junto aí Imagina um aluno programando assim Rapidão Ser massa né Nem é precisar da gente A gente ia só ficar fazendo desafio pra eles Bom então é isso Obrigado aí todo mundo Semana que vem Última live Tá Última live A gente vai mandar por e-mail A gente vai fazer chamada no whatsapp É E aí eu vou Eu vou cobrar vocês De se inscrever no grupo de estudos Mas eu vou cobrar de noite Né Cinco e meia Ou seja Já era pra vocês terem se inscritos Mas caso vocês esqueceram Eu vou lembrar vocês Beleza Eu acho que teria que ter uma turma iniciante E outra pra quem tá trabalhando nesse ano E outra pra quem tá trabalhando nesse ano Desde o ano passado Então Sueli a gente vai fazer isso Programação 2023 é pro pessoal que quer tá iniciante mesmo Ou seja Que tá começando Que quer a componente que pensa um dia em pegar Beleza? Disse Bora correr com esses professores seus aí Todo mundo se inscrevendo De Luanda lá Tem que tá todo mundo inscrito No grupo de estudos Beleza? Fechado? Valeu gente Obrigado Até semana que vem Última semana Gente eu vou trazer bolo mesmo Ah eu tô decidido Valeu? Tchauzinho Tchauzinho